Deus visitou tua casa Ele entrou com providência pra você Só Deus sabe como você chegou aqui Só Deus sabe como você deixou tua casa Mas não te preocupes, adore tranquilo sem temer Enquanto você está aqui, o meu Deus está passando no teu lar E quando você chegar lá, vai ter surpresa Deus visitou tua casa Deus visitou tua casa Ele entrou com providência pra você Deus visitou tua casa Ele entrou com providência pra você Deus entrou na tua casa, o milagre chegou O gigante caiu, a muralha tombou O inferno explodiu enquanto você adorava Deus entrou na tua casa, o milagre chegou O gigante caiu, a muralha tombou O inferno explodiu enquanto você adorava Quem te viu saindo cabisbaixo Vai ver você voltando pelo alto Sem precisar dizer o que aconteceu Todos vão ver a tua casa restaurada A tua família abençoada Mas se alguém insiste em saber o que aconteceu Você vai dizer assim Deus visitou minha casa Deus visitou minha casa Ele entrou com providência pra mim Deus visitou minha casa Deus visitou minha casa Deus visitou minha casa Ele entrou com providência pra mim Deus entrou na tua casa, o milagre chegou O gigante caiu, a muralha tombou O inferno explodiu enquanto você adorava Deus entrou na tua casa Deus entrou na tua casa, o milagre chegou O gigante caiu, a muralha tombou O inferno explodiu enquanto você adorava Quem te viu saindo cabisbaixo Vai ver você voltando pelo alto Sem precisar dizer o que aconteceu Todos vão ver a tua casa restaurada A tua família abençoada Mas se alguém insiste em saber o que aconteceu Você vai dizer assim Deus visitou minha casa Deus visitou minha casa Ele entrou com providência pra mim Deus visitou minha casa Deus visitou minha casa Ele entrou com providência pra mim Deus visitou minha casa Deus visitou minha casa Deus visitou minha casa Ele entrou com providência pra mim Deus visitou minha casa Ele entrou com providência pra mim Sim, Deus visitou minha casa